Eita, eita, da ladinha E aí, Zezé, que a sua sentiu? Cheirinho de sucesso Fala, fala Eu da tua, meu sanó E da praça da minha menina Nossa, quebrava de verdade Vem na coreografia, vai Só do sacanote, venda o leirás Não dá when Só do sacanote, venda o leirás Já quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu ver em tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu ver em tu vai pra cima Vai bunda, pra baixo Vai bunda, pra baixo Vai bunda, pra cima Vai, lá pra baixo, vai Agora é tudo com o DJ, vamos dar uma aceleradinha O cheirinho de cidinha, dinha, 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 dinha O que é brava de verdade, vem na coreografia, vai Só no sangue nós, vem na fuleiragem Quando eu mandar, tu vai pra baixo, eu acredito vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo, eu acredito vai pra cima